Agora o Gaúcho tá achando que eu sou uma mau caráter, uma mentirosa. Que nada, Bete. Se ele achasse isso, ele não teria te dado esse voto de confiança. Tá, só que agora eu tô morrendo de vergonha. O que eu vou falar pra Doris? Ué, na verdade. Sei não, eu preciso tanto desse emprego. Não sei se eu vou ter coragem. Ô, Bete, você não teve coragem de casar e assumir seu filho com Lula? Então, ué, se é pra votar, você tem que votar até o final, vai? Dóris, dá licença. Dóris. Ô, querida, você me fez apagar tudo, me deu um susto. Bem, o que é que você quer? Sabe o que é, Dóris? É que, na verdade, o que eu preciso te dizer é que... Bete, minha flor, com esta sua fala claudicante, vai ser difícil você diminuir a nossa fila na recepção. Sabe o que é, Dóris? É que eu tô grávida. Ah, eu esqueci de lhe dar os parabéns. Meu Deus, Bete, querida, não foi delicadeza de minha parte. Acredite, se puder, meu bem. Parabéns, viu? Mas eu estou realmente com muito, muito, muito trabalho. Sabe, querida, eu sei que você vai compreender isto. Na verdade, eu comprei aqui uma coisinha para o seu bebê. Veja. Nossa, o que é isso, Dóris? Você não gostou? Não, quer dizer, é lindo. Mas como você sabe? Ora, 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 Bete, Bete, você me conhece há muito pouco tempo e não percebeu ainda que não há nada que eu não saiba. E você vai me entregar a si mesmo? Claro, naturalmente, meu bem. Você está grávida, mas não está doente, não é? Não está inválida nem nada, meu bem? Ah, Dóris. Ah, Dóris. Obrigada. Ah, querida. Você não sabe por quanto eu estava preocupada. Ora, ora, que bobagem, minha querida. Guarde a sua energia para quando seu fidelho nascer, sabe? Porque sua vida vai virar um inferno. Sim. Só eu sei a desgraça que é criar uma criança, meu bem. Vai, vai, minha filha. Dado, é terrível mesmo, viu? É, o negócio é sério. Eu nunca vi uma família assim como o Superlione, não. Eles não perdoam ninguém. Nem a própria filha. Mas por que eles querem obrigar a Débora a se casar com o idiota do Tony? Ah, um sente nada por ele, tem outro. Pois é, Dado. Acontece que eu estou vendo que você está realmente completamente por fora, né? É o seguinte. O Tony, ele é bisneto por parte de mãe. De outro chefão italiano. E esse chefão é sócio de Dom Perlione, bisavô da Débora. E daí? Ué, Dado. E daí que os dois chefões querem unir as famílias, casando o bisneto de um com a bisneta de outro. Ah, entendi. E como a Débora terminou o noivado, a família dele deve estar se perdendo. Não, não, não. A família do Tony nem sonha que ela dispensou bisnetinho, né? Desde no livro. A família da Débora que está grilada, né? Romper um pacto como esse é questão de desonra. E olha, não é... Não é pra assustar não, Dado, mas você sabe que... Esses lances de honra na máfia se lavam com sangue, né? É. Eu não acredito, Pão. Pode acreditar. Ai, tadinha da minha amiga. Por isso que ela está assim, sem saber o que fazer. Completamente desarvorada. Mas eu não entendo, Pão. E se os dois terminaram, por que isso? Aí é que está, Dado. Não foram os dois que terminaram, entendeu? Ela terminou com ele, mas ele não terminou com ela. Esse cara nunca levou um fora na vida. É. Mas esse foi o primeiro. E se ele continuasse engraçando pra cima dela? Não, o que você vai fazer? Eu vou acabar com isso. Não, peraí. Você o quê? Você vai encarar, Dado? É isso que você vai fazer? Dado, eu não estou entendendo. Eu acho que você ainda não entendeu com quem você está se metendo. Olha. Se os capos descobrem que você é o pivô dessa história, Dado, eles são capazes de te matar, sabia? Life is love and pain. Love and pain.